Oi gente, hoje estou aqui, pessoal estamos aqui, meu amigo estudando aí uma escola que vende essas canetinhas, aí minha mãe falou com a mãe dele pra comprar. Aqui ó, tô com duas mãos já, uma mão só não dá pra fazer. Tirei a tampa, olha, tem uma lanterninha, você liga, é roxo. Não, na verdade é azulzinha. Isso aqui é um negócio que eu estava falando, dizendo sobre os animais marinhos. Eu vou testar na última página. A canetinha é invisível. Aí, vocês aí, não dá pra ver nada. Eu aqui também não tô vendo, ó, tô escrevendo, só que não tá sem tinta. Assim mesmo. Fiz um 8 bem tranjo. Vamos ver agora como ficou. Essa luzinha especial, ó, dá pra ver o desenho. Ó, sem luz, não dá pra ver. É só com essa luzinha que veio. Aí. Fiz um 8 bem tranjo. 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 Fiz um 8 bem tranjo.